Música São Vicente, a primeira cidade do Brasil, nasceu em 22 de janeiro de 1532. A Biquinha de Anchieta, na Praça 22 de janeiro, é um dos pontos turísticos mais tradicionais. Os símbolos marcantes como a Ponte Penso, o Deque do Pescador e o Monumento dos 500 Anos na Ilha Porchat, uma criação de Oscar Niemeyer, são equipamentos úteis e que contribuem com a beleza arquitetônica na cidade. O Teleférico de São Vicente une a Praia do Itararé ao Morro do Roturuá e os amantes de voo livre se encontram para saltos no Morro de Asa Delta. Visual panorâmico garantido! O Circuito Histórico tem preservadas suas sedes como o Parque Cultural Vila de São Vicente, a Igreja Matriz, a Casa Matinha Ponço, um centro de documentação e história, e o Monumento Marco Padrão, instalado em um milhota na Praia do Gonzaguinha. Turismo e lazer, em destaque nas praias do Itararé, Gonzaguinha e Milionários, ideais para os banhos de mar e a prática de esportes náuticos. Simples o Deá com a beleza do Itararé, González Imeryó de Asa Delta. O Quanto advanced natal na Praia do Isararé, Gonzaga e Milionários, Demonstraído o Itararé, Gonzaga e Milionários. com a beleza do Itararé, com o Itararé, com a beleza do Itararé, goza do Itararé, e com o Itararé, Snow담, a base do Itararé, com o Itararé. Com o Itararé, com o Itararé, com o Itararé. Obrigado.